Essa criançada aí, pode baixar mais aí, quanto mais, mais de cima aí fica melhor pra não atrapalhar. Vamos aplaudir, galera! Realização! Olha, o pessoal fica na calçada aí, o pessoal aí do lado da escada. Vamos aplaudir aí, o pessoal pode tirar foto aí, pra registrar. Aquele da bicicleta aí, ó, pode ir aí, né? Passando aí, todo mundo passando. Cadê as copas aí da galera? Vamos aplaudir, Jair! Show de apresentação do nosso amigo Cláudio! Uma coisa, o Jair Rodrigues! Um grande encerramento do primeiro passeio de Martins Skate com a apresentação. Mandaram-nos de moto aqui, em frente ao terminal rodoviário ao lado da sobrineria Tatiana. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, galera! Queremos mais uma vez lembrar! Hoje é o aniversário do nosso amigo Nilcinho, lá no supermercado Jéssica. E quem ganha um presente é o povo de Grosso! Com essa grande festa, esse grande evento! Valeu, bravo, aplaudiu, gente! É o grande chão de acrobacia em cima de um aboto! O Monterrâneo da cidade de Grosso, gostando a sua potencialidade em cima de um aboto! Vamos ao vivo, vamos ao vivo, galera! É um show de agrogracia! Alô, Grosso! É a grande festa, é o encerramento do grande presente na apresentação de nós, o nosso amigo Grosso Oterrâneo da cidade de Grosso! É um grande show! E você, você vai se largar do rabo do chão! Pode filmar! Pode filmar, né, todo mundo!